E aí galera, beleza? Nanta Bajara na parada com mais um vídeo do Dead Trigger Como é que vocês estão? Vamos lá então, né? Eu ainda tô um pouco ruim ainda, tá? Pessoal gritam, não sei se eu tô com virose agora Fiquei mal pra caralho Mas tamo que tamo, né? Obrigado todo mundo pela preocupação comigo Bruxão principalmente Mandando mensagem pra mim no Instagram Vocês são foda, gente O carinho de vocês é imenso Ainda quero conhecer todo mundo, hein? Aos pouquinho, um pouquinho Tô voltando com o canal, né? Vamos aqui matar os zumbis então Arrumar o meu computador Quando eu voltar pra casa em março Vamos que vamos, né? Fazer as lives de volta Eu vou trazer bastante jogo online também Free Fire, Fortnite Blood for Dead O final de jogos incompletos que eu tava fazendo Trazer novos jogos E o importante é ser feliz, né, gente? Se investigar, né? Vamos aqui os bizarra Esse calor tá me acabando comigo Eu tô passando muito mal, mano Só que aquela gatinha lá, mas... Tava muito ruim, mano Até apertou se eu tava bem ou não Mas muito querida Simpática Foi um prazer conhecer você De São Paulo pra cá Muito querida E aí, pô, tá aqui granada em mim mesmo Anta Games aqui Têm umas bandagens, velho Tá um calor da porra Também quero ver se vocês voltam pra academia Porque faz tempo que eu não fui Por causa dessa gripe nojenta Que me deixou de cama Peguei uma gripe de verão Muito horrível Também fiquei meio Pô, caralho Resfriado um pouco Isso é foda, velho Fica doente Não gosto, não Agora me deu uma baita dor de barriga também Foda, velho Mas poderia ter aumentado Talvez que realmente leve o HP também, né Pô, caralho Mas ela foi super querida Simpática comigo Eu não vou falar o nome Porque capaz de vocês For atrás Só falo com uma pessoa conhecida na internet Era pra ter batido foto com ela Foi com a química até Obrigado, querida Pelo, é super simpática, mano Bem querida mesmo Eita, quase morrendo também Antes que eu mora Missão completa Rapaz, mano Tá um calor do inferno Acho que a calor Acabou comigo Fiquei todo fraco Mano, eu darei ficar abraçadinho Com ela, mano Carrier takes in the city O que que é isso O que que é isso Vamos ver que as missões estão, né Pra ver Pô, tô sem quase nada aqui De coisa, pô Bandagem Laser Você tá dando errado Essas missões aqui Que não aparece mais missão O estritivo Protegeu o carro Durante 150 segundos Ok Do carro Pra lá fora, né Oh, caramba Eita, tá detonando lá o carro, velho Olha o que eu vou, velho Calma aí, cara Espera aí Tira agora Tá morrendo, co, porra Não quero mais lenta agora Legal Ah, pô, vai acabar a bala, velho Tem que ter botão pra correr, velho Tio zumbi, né Tio zumbi, né Toma, acho que droga Quando eu libero um lugar aqui Outro caminho fica ruim, mano Como é que vocês querem Como é que vocês querem Conseguem aguentar no calor, velho Calor eu não consegui, não Calor eu passo mal Aí foi legal Tem que ter conhecido ela Ainda passei Bom, 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 bom Não, mas aquele do jogo aqui parece meio travado, velho Não tem mais nada aqui Bora lá E eu tô com uma graninha Arrumar o computador, né Vamos fazer as lives De novo, porque eu tô com saudade das lives também Falar com vocês em lives As lives vão ser mais animadas Nada de falar dos problemas, pessoal Vamos se divertir nas lives Porque falando dos meus problemas Eu só faço essas pessoas a live Quando eu fazia lives zoeira Pra se divertir a galera Colava mais gente Isso que era legal, velho Eu vou tá fazendo um novo live no YouTube Na Twitch Quero ver se eu Eu consigo fazer até três lives ao mesmo tempo Acho, se não me engano Eu quero ver se eu faço na Kiki também É, dizem que a Kiki tá dando bom, né Então vamos tentar fazer Os bonecos de olho De olho vermelho Demaram pra morrer até Se eu tivesse uma granada Alguma coisa pra atacar nesses bichos aqui, velho Se eu levar pra aquele litrão de gasolina ali Comprei bastante ENDS de computador OK mais Vim pra avó Comprei bastante Resident Evil novo também Vou trazer pra vocês Então não, não é pra parar não, mano Tá fazendo live porque Não tô fazendo live Tô fazendo só jogo celular Porque a única coisa é por enquanto Que dá pra fazer Quando eu voltar a trabalhar Eu vou ver certinho Como é que eu posso fazer games Vou fazer academia, né Trabalho academia Live Todo certinho Pra quem não gosta de live de manhã Se eu for trabalhar de noite Vai ser live de manhã Vai ter que ver a live gravada Que é o jeito Sai, caralho Coisa, bem que vem com tudo Não tô nem aí Ah, porra Morri na missão, mano Vamos de novo Mudou Um pouco é o caminho da fase aqui Onde é que eu tô Toda vez que tu reinicia a fase Muda algumas coisas, mano Doideira Também dá você pra ir gastando dinheiro A toa também Não, 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 não Começou a vender pack de pé também Só que não dá de LGTB Será que vai dar bom, será? Tem o mesmo dinheirinho investido Não, 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 não Tem o mesmo dinheirinho investido Não, 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 não Não, não, não Ah, não dá, mano Muito difícil Voltar missão secundária agora O que é pra fazer no jogo Que eu não faço ideia Não liberou as missões, mano Carry out takes in the city O que significa isso? Precisamos fazer o curso em inglês, né? Vou parar por aqui Valeu e foi Tchau 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 Tchau